Música Nerd, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd Meu nome é Guilherme e você está assistindo um vídeo de Speed Art Onde nós vamos comentar enquanto aí todos nós assistimos a essa arte que está se desenvolvendo no fundo Eu acho uma coisa muito legal do Speed Art, galera, disso que eu faço aqui no canal Eu acho que eu considero a desmistificação do processo artístico Como assim? Porque normalmente aquilo que a gente aproveita da arte é o resultado, é uma imagem fixa Que lógico, tem muito movimento, tem muita coisa acontecendo, nada que é fixo é necessariamente estático O desenho pode ter muita coisa rolando, os seus olhos vão de um lugar a outro Então a sua apreciação do desenho não é necessariamente estática Mas o desenho é, ele é um processo, ele é uma imagem Não se move, que tem ali um monte, no meu caso, que é a digital Uma pancada de pixels em cores diferentes E uma das coisas que pode ficar muito estranho, eu acho que isso é uma metáfora interessante Que o autor mais ou menos polêmico, Richard Dawkins, ele fez um livro inteiro sobre evolução usando essa metáfora Que é a ideia do monte improvável Quando você se depara com aquele baita monte, que no caso dele era tipo um abismo Que você está embaixo e olha aquela montanha gigantesca Você não consegue imaginar como subir aquilo Portanto você supõe, ah, isso é impossível Deve ser dom, sabe Essa é a ideia O problema é que se você virar e olhar atrás, você vai ver que atrás ali Tem uma colina, uma rampa, né Íngreme, que demora anos pra você subir normalmente Mas que ali tem toda a revelação do processo que levou até aquilo Então o processo desmistifica o resultado É isso que eu acredito, que quando você vê o processo de alguma coisa Você tira o encanto Portanto você passa a enxergar um pouquinho mais da realidade É a mesma coisa quando você vê um vídeo de making of, não é, de cinema Muita gente vem reclamando nos comentários de vídeos assim de making of Nossa mano, minha infância foi arruinada Eu não sabia que era assim que era feito Harry Potter Só que você fica, claro que não era de verdade, né Mas ver o processo desmistifica o resultado final E isso é muito louco E eu acho legal de fazer E por exemplo, né Essa provavelmente é a única maneira de você consumir um conteúdo de desenho Em formato de vídeo, né Não tem muito mais que eu poderia fazer A não ser que fosse realmente uma história, né Que fosse um, sei lá, um quadrinho Uma versão, uma coisa animada de verdade Mas como é que você consegue aproveitar um formato de desenho no YouTube? O speed art, o vídeo de processos, é, acho que é essa a maneira E por que eu tô falando tudo isso, né Porque eu acho interessante Porque às vezes eu paro pra pensar Sobre o que é isso daqui que eu tô fazendo, né Eu comecei a fazer isso quatro anos atrás Lá em 2012, basicamente Já fazem cinco anos? Vai fazer, eu acho Foi no final de 2012 Pra vocês verem E eu nunca parei pra pensar O que que tem de legal nisso, né Por que que as pessoas se interessam em ver Um processo de arte como esse Outra coisa que eu quero dizer, galera Fora isso, né Que a gente já tá Isso eu acho que eu já Já enrolei demais sobre esse pedaço Mas era uma coisa O processo de arte normalmente É pior Do que o resultado Não é? Afinal, ele é Uma coleção de etapas Uma mais feia que a outra Vamos ser sinceros E a final Tende a ser a mais legal De todas essas etapas É a mais interessante Por isso que eu coloco Como capa dos meus vídeos O resultado final Porque o resultado final É um puta de um De um pleonasmo, né Por isso que eu boto na capa Do meu vídeo O resultado Porque aí é a coisa mais atrativa A não ser que o processo Seja mais atrativo Aí de vez em quando Eu faço aquela imagem Que é o Um Mas como Nesse canal Já tá meio que subentendido Quando você vê um desenho Na imagem É porque vai ter o processo De como eu cheguei nele Assim como é uma escultura E por falar em escultura Eu estou fazendo Umas coisas aqui Galera, hein Eu quero ver se mês que vem Eu consigo comprar o resto De alguns materiais Que eu quero fazer um molde Desse negócio Porque eu quero botar cor nisso Mas isso aí É pra um outro momento A princípio Eu vou fazer uma escultura nova Aqui Vai ter vídeo de escultura Ah E o que que eu tava falando Eu já me perdi Mas eu Em essência era isso, né O processo O resultado Tende também a ser mais bonito Do que o processo E o que acontece Você como um artista Você que desenha Você que faz um processo artístico Sabe onde você vai viver A sua vida No processo, cara Você vai ficar o tempo todo De processo em processo E o resultado É um segundo, sabe É quando você fecha o arquivo É quando você Põe na rede social Ele Você convive Com o seu desenho Você convive Com o seu projeto De ilustração De desenho De quadrinhos É no processo E o que acontece O processo é a parte mais feia Então você não pode Se deixar desanimar Por um desenho Que ainda não está muito bom Sabe Esse daí Esse desenho em especial Que tem esse De novo esse personagem aí Do ogrinho Nessa vez Que eu fiz Esse desenho Normalmente eu tenho Boa noção De onde o meu processo Está indo O que falta fazer E onde eu estou Sabe Eu tenho esse Esse mapa mental Na minha mente Esse foi um daqueles Que eu olhei E falei Isso está feio Para caramba E era que As cores não estavam batendo Os objetos Não tinham aquela liga A cor não estava funcionando E tudo isso Estava me puxando Para baixo Dependendo do seu dia Gente Isso pode ser algo Que tira você do desenho Que faz Uma voz que insiste Para você Larga a mão Está ficando Mó esquisito Vamos fazer alguma outra coisa Vamos comer um pudim Não é É o que diz o cérebro Para de desenhar Vamos comer um pudim E então E as vezes Você tem que mandar O seu cérebro Calar a boca E tem que insistir Ali Porque E se você tem Um processo de pintura Se você sabe Onde ele vai levar Você no final Se você já fez Isso antes Usa esse passado Usa essa lembrança De coisas que você Já conquistou Para te segurar ali Se você ainda não Tem o seu processo Se você ainda não Desenvolveu isso Eu recomendo que você Continue assistindo Os vídeos do canal Porque esse E interpretando O que eu estou mostrando Aqui Não só vendo Por ver Com os olhos Mas ver Com os olhos Da mente Ver A ideia da progressão Que o meu Que eu estou apresentando Para vocês O vídeo mais importante Em pintura digital Que eu encontrei Na minha vida Foi há muito tempo atrás E era um desenho De um cara Que eu não sei o nome Até hoje E ele estava pintando Uma mulher Ogro gigantesca Que tinha um caldeirão gigante E ela tinha carne Nos espetos do corpo dela Mas era um estilo Assim muito Hearthstone Sabe Um negócio maneiro Estilizado Legal pra caramba Tudo isso que eu gosto De fazer hoje É o que aquele cara fez Foi um dos primeiros vídeos De pintura digital Que eu vi Era um vídeo De uma hora e meia Em duas partes E era um processo De oito horas e meia Que ele fez Em uma hora e tantas E não tem comentário Não tem nada Na verdade Tinha até um zumbido Tinha um Eu não sei porque Que o vídeo do cara Saiu com isso Mas Foi muito importante Pra mim Porque eu vi Pela primeira vez O processo De arte de alguém Eu vi como Ele subia a rampa Pra chegar Naquele resultado maneiro Eu vi toda A progressão Que ele fez Pra chegar naquilo Que você olha E fala Como que ele fez isso Não dá pra chegar aqui Isso é impossível E quando você vê Alguém fazendo Esse processo inteiro E se você presta atenção No que está acontecendo Em cada etapa Você tem a chance De tentar reproduzir isso Então Isso pra mim Foi muito importante Na época Eu adorei ter visto Aquele vídeo E daquele vídeo em diante Eu sinto que a minha arte Mudou pra caramba E isso foi há uns Quatro anos atrás Foi quando eu vi isso E eu comecei a fazer As coisas de um jeito diferente Porque eu vi aquele vídeo E eu não estava entendendo Metade Mas pelo menos Eu tinha uma ideia Do A, B, C, D E ponto final Sabe Eu tinha a ideia De como é que você Constrói uma frase Eu estava vendo aquilo Se desdobrando Na minha frente Então Essa é a minha dica Desse vídeo galera O processo Pode te ajudar A talvez Se manter um desenho Que você antes Desistiria Principalmente Você ter a certeza Que no final Você vai Se você tem um processo Você vai chegar lá Eu fui trazendo As cores base Depois eu fui trazendo As luzes E no final Eu fui tentando Fazer o máximo Que eu conseguia Pra equalizar Todas essas diferenças De tons Pra que tudo ficasse Mais ou menos Nesse mundo Uma dessas coisas Que eu fiz Foi dessaturar o fundo O que chama mais atenção Pro personagem Aí da frente Que tem esses tons Verdes saturados Não é mesmo? E este é o nosso Ogrinho aí galera Colorido Em sua glória Foi um processo difícil Eu achei que ia ficar horrível No final Eu consegui salvar Esse negócio Fui persistente Então persista você também Vá a fundo No seu processo E em breve galera Eu terei mais notícias Do meu curso De ilustração digital De pintura digital E eu já posso dizer Pra vocês Que vai ter Uma parte gratuita Desse curso Que vai ser A parte inicial É algo que eu já Comentei de leve aqui Mas vai estar em Grandes detalhes Nessa versão gratuita Que é o básico Do Photoshop Pra pintura digital Então é isso aí galera Eu vejo vocês No próximo vídeo Valeu e falou Tchau 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 Tchau